Acordes relativos, o que é um acorde relativo? É isso que eu vou te contar hoje nesta aula, tá? Então se você quer aprender, não sai daí, fica até o finalzinho desse vídeo para você não perder nenhuma das dicas que eu vou colocar para você nesta aula de hoje, tá bom? Não se esquece de deixar o gostei nesse vídeo, tá? Se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade, ativar o sininho para ser avisado também e sem mais demoras, então vamos lá para essa aula que tá incrível! Então vamos lá, a gente vai falar sobre acordes relativos, tá? E a gente tem dois tipos de categorias para esse tipo de acorde que são os acordes relativos e os acordes antirrelativos. Eu vou falar hoje só dos acordes relativos, caso vocês gostem desse assunto, tá? Vocês comentam aí abaixo se vocês querem aprender também os acordes antirrelativos, tá? Eu posso estar fazendo mais para frente outra aula sobre esse assunto, beleza? Então vamos lá, o que é um acorde relativo? O próprio nome já diz, tá? Que ele é um acorde que pode ser comparado aí com outro, né? Ele tem relação com algum outro acorde e ele sempre vai ter uma relação bem próxima do tom que a gente chama de tom gerador ou a nota principal, ou o tom que você está, tá? Então vamos dar um exemplo aqui no acorde de Có maior. Você tem aqui o acorde de Có e o acorde relativo de Có, ou seja, o acorde que a gente pode dizer que é um acorde parecido com o Có, é o acorde de Lá menor. Então a gente tá falando aqui do campo harmônico de Có. Lembra lá que você tem a escala, né? Có, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Có. E o sexto grau do campo harmônico, no caso, todos os campos vão ser assim, tá? Todo o sexto grau dele a gente vai ter a relativa, tá? Então todo o sexto grau é relativa da nota do tom aqui, da principal, da nota geradora. Então temos aqui, ó, Có maior, sexto grau é o Lá, então o Lá menor, tá? Então como a gente sabe que o sexto grau do campo harmônico é sempre um acorde menor, a gente vai sempre determinar que o acorde relativo sempre vai ser menor, tá? Guarde isso aí com você. Sempre o acorde relativo vai ser um acorde menor, tá? Então todos os campos e todos os tons têm a sua relativa, têm o seu sexto grau? Sim. E pra que serve esse tal acorde relativo, tá? A gente usa ele muito, tá? Pra gente fazer reharmonizações, pra você conseguir mudar a sonoridade dos acordes, porque o acorde relativo, ele sempre vai estar parecendo o acorde principal. Então às vezes você vai poder alternar, tá? Entre o acorde principal e a relativa dele. Observa que o Lá menor é bem parecido com o Dó, certo? Isso porque ele tem na sua composição notas, né? Ele tem notas que fazem parte do acorde de Dó. Então você tem aqui, ó, Dó e Mi, que são notas do acorde de Dó, que estão presentes aqui no acorde de Lá menor. Por isso ele tem aí essa relação, essa aparência aí bem parecida, né? Na verdade, do acorde de Dó. Então você tem aqui, ó, duas notas que fazem parte do tom de Dó, que estão no acorde de Lá menor. Beleza? É simples, né? O entendimento. Então se você pega aqui o exemplo, o Sol, sexto grau de Sol, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sexto grau do campo harmônico de Sol é Mi. Então, como o sexto grau é menor, Mi menor. E o sexto grau, como é relativo, ele vai ser a relativa de Sol, tá? Então Mi menor, relativa de Sol. Vou exemplificar aqui, ó, você tá lá numa sequência que você repete quatro vezes o Dó. Um exemplo, tá lá assim, ó, um, dois, três, quatro, tá? A gente pode estar utilizando o acorde de Dó e a relativa dele pra gente dar uma quebrada nesse som que repete muito. Então você vai estar fazendo aqui, ó, Dó, Lá menor, certo? Ó, Dó, Lá menor, né? Parece aquela música, né? Certo? Justamente, é, nesse sentido, né? Foi colocado esse acorde junto com a relativa pra dar uma quebrada, senão ia ficar tudo aqui no Dó. Fica muito enjoativo. Então você pode estar utilizando ele em vários momentos ali das músicas pra estar preenchendo os espaços, principalmente também em hinos da harpa cristã, né? Que às vezes você consegue tocar vários hinos da harpa com três acordes apenas, porém se você acrescenta a relativa ali, já vai ficar bem legal, né? Você vai conseguir aí ter uma sonoridade bem mais bacana, principalmente nas partes em que se repetem demais uma certa sequência dentro do campo harmônico. Então você tá aqui, ó. Todo campo harmônico, então, você vai encontrar a relativa dele no sexto grau. Ah, mas não tem uma forma mais fácil de saber isso? Tem uma forma mais fácil. Tem uma regrinha que você encontra mais rápido, a relativa, o acorde relativo aí do tom. É só você lembrar que a relativa, o tom, né, correspondente aí ao relativo, ele está sempre um tom e meio abaixo da nota principal, tá? Então se você vem aqui, ó, Dó, você vai descer um tom, ó, daqui pra cá meio e daqui pra cá um. Então, ó, um tom, agora você desce meio, chegou em Lá, certo? Então, relativa de Dó é o Lá menor. Sempre um tom e meio abaixo, tá? Poderia seguir a própria escala aqui, ó, desceu meio tom primeiro, né, aqui, ó, meio tom, deu Si, agora a gente desce um tom, chegamos em Lá, certo? Um tom e meio abaixo, você encontra o acorde relativo. Todos dão certo? Todos dão certo, ó, vamos dar um exemplo do Fá aqui, ó. Fá, de Fá pra Mi, meio tom, agora aumenta mais um tom, ó, chegou em Ré. Ré menor, relativa de Fá, ou simplesmente o sexto grau, ó, Fá, Sol, Lá, Lá sustenido, Dó, Mi, e chegou no Ré, tá vendo? O Ré menor, sexto grau do campo de Fá. Todos você consegue encontrar dessa forma, tá? E você aplica nas músicas aí os relativos, que fica bem legal. Vou dar um exemplo aqui pra você, ó. Vamos adicionar o relativo aqui pra você entender. Você tá aqui, toca o hino da harpa pra você ver. Então, vamos lá, ó. Eu quero trabalhar pro meu Senhor Levando a palavra com amor Quero eu cantar e orar Preocupado eu quero estar Assim na vinha do Senhor Viu que eu preenchi aqui bastante, com bastante notas A gente poderia tocar ela todinha só com três acordes Só o Sol, o Ré e o Dó Que é os acordes principais Inclusive eu tenho uma aula aqui no canal Que tem o título lá na Thumbnail Tá escrito três acordes, só três acordes, tá? Porque se toca várias músicas da harpa com apenas três acordes Porém, quando você acrescenta as relativas Você consegue aí ter uma sonoridade mais legal E incrementar mais, né? A harmonia, deixar a harmonia mais rica E preencher os espaços que faltam ali Sem falar que a harmonia fica bem mais legal Quando você coloca os menores Então, viu que eu acrescentei aqui, ó É Eu quero trabalhar pro meu Senhor Poderia ficar no Ré, ó Levando a palavra com amor Só que eu fiz o diferente Eu joguei a relativa de Dó Sexto grau de Dó, Lá menor Então, de novo, ó Quero trabalhar pro meu Senhor Relativa, ó Levando a palavra com amor Eu poderia trocar esse Lá menor Já que ele é relativo Pelo Dó, né? Que os dois são relativos nessa parte Poderia, olha só É o trabalho pro meu Senhor Levando a palavra com amor Certo? Mas perceber que o Lá menor ficou mais legal Ele encaixou melhor Deu aquela quebrada, né? Aquela harmonizada aqui Ficou bem mais legal E esse é realmente o intuito dos acordes relativos É trazer essa sonoridade mais legal Tá? Agora aqui, ó Coloquei uma sétima Preparação Dó Em seguida, já o Lá menor Que é a relativa do Dó, né? Poderia ficar no Dó Viu que eu fiquei no Dó? Mas você pode dar essa quebrada sempre Você pode estar alternando aqui Na relativa, ó Certo? Agora, ó Relativa agora de novo, ó Lá menor Dó Dó Sem Dó E terminando no Sol Legal? Então, você viu que você preenche mais a harmonia Fica mais cheia Mais rica Tá? Vou te dar uma sacada agora bem massa Bem legal aqui Dos relativos dentro do campo harmônico Tá? Eu te falei que a relativa é sempre o sexto grau Correto? Então, ó Dó Maiores Os tons que são maiores, né? Os acordes que são maiores dentro do campo harmônico Eles são os acordes principais, né? E os menores dentro do campo harmônico São as relativas desses acordes maiores Observe isso aqui, ó O de Dó Lembra do campo harmônico de Dó É Dó Ré menor Mi menor Fá maior Sol maior Lá menor Si diminuto E Dó, tá? Então, temos três maiores Dó, Fá e Sol E temos três menores Ré menor Mi menor E Lá menor Certo? Então, o de Dó Relativa é Lá menor Certo? Viu que agora a gente tem um Ré menor aqui, ó Segundo grau de Dó Segundo grau de Dó é Ré menor E esse Ré menor é relativa de Fá Né? A outra tonalidade maior que a gente tem aqui no campo harmônico Tá? E depois Qual o outro menor que temos? O Mi menor Então, o Mi menor é relativa de Sol maior Então, olha só que legal Você tem Dó, Fá e Sol Estou dentro do campo harmônico de Dó Relativas Ré menor Mi menor E Lá menor Então, o Lá menor é a de Dó O Ré menor é a relativa de Fá E o Mi menor é a relativa de Sol Então, é tudo um conjunto aí Juntou tudo Você tem aqui o campo harmônico, certo? Então, é uma sacada bem massa Bem legal aí Para você anotar aí, tá? Para entender melhor O estudo aqui De acordes relativos, tá? Bom, eu espero que você tenha entendido aí, tá? Essa questão de acorde relativo Depois eu posso estar aqui gravando uma aula também Sobre os acordes anti-relativos, né? Se você gostou desse assunto Se você quer saber aí Sobre os acordes anti-relativos Comenta aqui abaixo Para mim saber E se gostou dessa aula aqui Já deixa o like, tá? Não se esquece de deixar o like Para a gente compartilhar esse vídeo aqui Para mais pessoas E confere se não está inscrito no canal também E ativa o sininho aí Para não perder nenhum vídeo Um grande abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri